Olá meus diluidináticos, tudo bem com vocês? Bom, como prometido eu falei a vocês, quando eu começasse a emmaçar a minha casa, que eu ia gravar tudo certinho pra vocês, ensinando como é que eu faço, como foi que eu aprendi com vida trabalhando com ele, tá? E pra quem já viu meu vídeo de reforma de pintura, sabe que eu diluo a massa corrida em água pra poder fazer, mas dessa vez realmente a gente vai emmaçar a parte, tá? Então vai ter vários vídeos legais pra vocês, eu ensinando, mostrando como é que tá ficando a reforma e tudo mais pra vocês. Então a primeira parede a ser emmaçada vai ser esta aqui, que é a menor. Como eu tô sem a escala, então vou começar por ela, tá? Eu comprei um saco de massa corrida de 15 quilos, me perguntaram por que eu só uso saco. Gente, é porque eu esqueço de comprar a lata. Mas, e o saco pra mim é legal, que aí eu vou ter uma emissão geral, de uma emissão geral que foi boa, né? Eu vou ter, é como saber quanto de massa corrida eu vou gastar em casa. Então, o Sandro já me disse que nesta parede aqui, onde a gente vai emmaçar, eu vou gastar um saco daqui pra lá, tá? Que aí onde fica o papel de parede. Nesta de capo, ela ser mais alta, eu preciso que ele venha medir, porque eu vou botar forro de PVC. Então por isso que vai ter vários vídeos pra vocês da reforminha da casa. E por último, como eu venho dizendo sempre a vocês, vai ser o outro quarto lá no fundo. Que eu tô esperando só a minha mãe retirar o portão, porque a garagem dela vem pra aqui, pra frente. Então a gente pensou ela tirar o portão, pra eu começar a meter mão lá. Mas os materiais eu tô comprando aos poucos. E depois eu vou dizer a vocês de quanto foi que eu gastei de material pra fazer mais um quarto. E de quanto eu vou gastar nessa minha mini reforma aqui, que vai ser, lhe garanto, menos de mil reais nessa brincadeira. Ou, no meu máximo, é mil, tá? Então vamos lá começar a fazer, vamos lá começar a fazer. Vou mostrar pra vocês a parede que vai ser agora, emmaçada, como é que ela tá agora e como é que ela vai ficar depois. Hoje eu tenho uma ajudante chamada Maria. Ei! Maria, eu vou ajudar a titia? A bagunçar, né? Titia vai fazer o quê? Vou aqui. Vai pintar aqui? A parede. Bom, meninas, eu comprei um saco de 15... Pintar a parede. Pintar a parede. Eu comprei um saco de 15 quilos... Eu vou fazer toda a parede. É, vou fazer toda a parede. Vou fazer... Vou fazer... Vou fazer... Vinte... Linda! Eu comprei um saco de 15 quilos, mas coloquei a metade aqui nessa bacia. Então aqui tá só a massa. Não vou diluir a água do jeito que ela tá no saco, do jeito que ela vem na lata, que a gente vai trabalhar com ela. Realmente, dessa vez... É, realmente eu vou trabalhar com a massa assim. Vou realmente emaçar a parede. E a parede vai ser essa daqui, tá? Que eu já fiz isso daqui. Que eu tampei alguns buracos, quando tá arremaçando a casa de manhã. A massa que sobrou, eu fiz essa malequeira aqui e nem lixei. Então a parede vai ser essa. Todinha o sofá vim pra cá pro canto. Até lá onde está a geladeira a gente vai emaçar, tá? Então, vamos lá, né? Mãos à obra. Eu vou precisar de uma espátula. E essa paradinha aqui, que eu esqueci o nome. Se eu me lembrar, eu coloco aqui o nome dela, que eu esqueci. Eu também quero aqui. Desempeno. Lembrei. Então vamos lá, né, Maria? É. Vamos começar? Aham. Vamos começar. Meninas, vamos lá, né? Eu já fiz alguma prática aqui pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Se você não tiver muita prática com isso aqui, coloca pouca massa no desempenho, com a espátula. E eu vou baixar um pouco a câmera pra mostrar pra vocês, tá? Não tem ciência. Você vai fazer do jeito que você sabe que você consegue. Então deixa eu abaixar aqui. Vou dar pausa e poder abaixar. Pronto. Vamos lá, né? A iluminação, espero que eu ajude. Eu vou começar daqui do cantinho. Se vocês não conseguirem fazer com a espátula, e eu vou subindo. Eu pressiono a massa com a espátula aqui. Eu quero pegar a espátula. E vou subindo. Quando você ver que acontece isso, é só vocês pegarem, passar na massa, distribuir na pontinha do desempenho, e... desse jeito. Não passa muitas vezes no mesmo lugar que vocês passaram, senão dá zica, tá? E o que sobra... Ou você pode fazer também assim. Eu vou virar assim pra vocês verem. Aqui. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Agora dá. Com a espátula. Se você não precisa fazer com desempenho, você pode vir fazendo aqui embaixo com a espátula. Só... Passando de leve, tá? Sem ciência nenhuma. Deixa eu botar mais massa aqui. E... Novamente vão ter ciência, tá? Vou começar aqui. Vocês vão fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá? Mas... O começo é assim. O começo é assim. Be afraid to get crazy You'll see Anything you wanna see You can be Anything you wanna be Waiting for the weekend When all the life dreams come true Gatinha, espero que dê pra ver. Oi! Já emacei. Tá? Toda a parede De fora a fora Pra vocês verem E agora eu vou esperar secar Pra poder lixar Eu só posso lixar Quando estiver totalmente seca Você também vai lixar? Uhum! Você também botou a massa? Uhum! É... Como a minha parede não é 100% lisa Ela é cheia de... Não fica zangada não Não fica zangada não Não fica zangada não É... Tem um pouco de trabalho Pra poder eu emaçar Então eu já acabei toda essa parte E vou passar pra parte de lá, tá? E pelo visto Eu só vou poder lixar isso aqui amanhã Mas vai continuar o vídeo Já acabei de emaçar, tá? Olha a cara da pessoa como tá Cabelo como tá Eu esqueci de botar Um isso Eu já acabei de emaçar Eu já acabei de emaçar toda a parede Fora, fora Tá ponto de lá pra cá Acabei de ema não E... Essa parte aqui da janela Então um saco Deu pra fazer tudo isso Ainda sobrou Não acabei de ema não Um pouquinho Mas isso que não acabou ainda não O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou pegar esse pouquinho que sobrou E vou colocar em um borde pequeno Pra não estragar E vou mostrar pra vocês como é que eu faço isso Tá? E agora eu vou esperar secar Então, de hoje pra amanhã Porque não tem como lixar mais hoje Tá? Vou lixar ela E aplicar a massa novamente Como eu falei Minha parede foi rebocada Nunca recebeu É... Massa Só daquele jeito Que eu já fiz um vídeo pra vocês Diluindo a massa Em rolo Pra ser no tinto Aí aplicando Então tem muitos furinhos Tá? E eu vou precisar emaçar ela De novo Mas da segunda vez É uma massa bem fina pra vocês Tá bom? Então Acho que amanhã a gente continua o vídeo Amanhã a gente continua o vídeo, né? Deixa eu guardar minha massa E almoçar Que eu tô morrendo de forma E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri